Gabriel arma plano pra se sair de situação complicada. Kay e Gustavo são chamados no confessionário e deixa fãs assustados. O que será que rolou lá? O que foi que teve aí pra os dois serem chamados no confessionário? É o que eu vou te contar agora. Seja bem-vinda ao canal Tudo Pela Fama e vamos saber de todos os babados e polêmicas que tá rolando lá na casa mais vigiada do Brasil. E como você já sabe, a polêmica rolou solta ontem, hoje foi assunto da casa, amanhã provavelmente vai ser ainda, né? Porque hoje tem jogo da discórdia e o Gabriel está aí armando um plano pra se safar de toda essa situação que foi colocada, né? Ele mesmo procurou e então agora ele tá tentando se sair dessa situação. E contou ali ao MC Guimê que vai pedir um minuto no ao vivo ao Tadeu pra se desculpar aí com os pais da Bruna, com a família da Bruna. Agora só nos resta saber se o Tadeu vai permitir esse momento aí, né? Pra o Gabriel se desculpar, né? Então logo mais vamos saber se ele vai poder fazer aí, né, esse pedido de desculpa já que ele disse que quem conhece ele sabe da índole dele e tudo mais. Bom, não sabemos ainda o que vai ser esse resultado, se o plano dele vai dar certo. Mas a Kay e o Gustavo deu um baita de um susto hoje nos seus fãs, viu? Os seguidores ficaram abalados quando os dois, o casal, foi chamado no confessionário. Mas não passou nada mais, nada menos de uma nova dinâmica do programa porque parece que todos os indicados ao Paredão toda semana vai estar no confessionário falando aí sobre o que é que o BBB demonstrou na vida deles, o que eles estão sentindo. É algo relacionado a isso, né, sobre a participação deles lá no reality show. Bom, não para, tá? Hoje tem fogo no parquinho, hoje tem jogo da discórdia e o caos vai ser instalado com sucesso naquela casa e eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Mas antes eu quero saber o que você espera aí desse jogo da discórdia. Você acha que vai rolar muita treta, você acha que vai rolar ali muita confusão entre os participantes, né? Já que muitos estão prometendo entregar tudo, que vão falar muitas verdades na cara. Inclusive eu acho que o Gabriel hoje não vai dormir e tanta coisa que ele vai escutar nesse jogo da discórdia, né? Então, muita gente tá esperando aí mais uma treta da Larissa com a Kay, da Bruna com a Kay. Vai rolar muito assunto sério, muito babado. Então fique ligadinho aqui no canal Tudo Pela Fama pra saber todas as novidades que vai rolar por lá, tá? Porque eu tenho certeza que hoje, hoje o bicho pega. A coisa fica feia porque agora os ânimos já estão aforados, né? Já estão ali todo mundo irritado, já tá todo mundo desconfiado um do outro. Aí já vem aquela questão do líder, né? Que dá pra escutar a conversa dos outros participantes. E tem aquele, né? Fala mal de um, fala mal de outro. Então, hoje eu acredito que vai pegar fogo mesmo. Não vai ser tudo na paz, ninguém sabonetando que nem no jogo da discórdia da semana passada, né? Que só foi o início ali do BBB, ninguém tinha que falar de ninguém. Mas hoje tem.